E o Booty vence o segundo jogo! Tá tudo bem, Pluto! Continue! O importante é você terminar! Vai, Pluto! Vai! Vai, Pluto! Vai! Bom, o Booty venceu a segunda prova! Então, temos que colocar a estrela na segunda coluna! E qual é a segunda coluna? Temos a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e 5! Onde está a segunda coluna? Exato! A segunda coluna está abaixo do número 2! Então, vamos colocar a estrela na linha do Booty embaixo do número 2! Ah, eu entendi! Agora temos uma estrela para o Pluto e uma estrela para o Booty! E significa que estão empatados! E agora está na hora do terceiro jogo canino! Salto! Vamos lá, crianças! E lá vamos dois! O primeiro cachorro que saltar todos os 12 obstáculos e cruzar a linha de chegada ganha a estrela! Preparar? Atenção! É... Ah, é! Saltem! Puxa, olhem só isso! O Pluto está indo embora! Opa! O Pluto precisa voltar e cruzar a linha de chegada! Pluto! Pluto! Volta aqui! Ai, não! O Pluto está muito longe! Não pode nos ouvir! Precisamos de alguma coisa para chamar o Pluto de volta! Vamos todos dizer? Ou todos! Ou todos! Uma boia? Ou o Mickey Objeto Misterioso? Hum! Podemos usar uma boia para chamar o Pluto de volta? Não! Ah, quer dizer que está na hora do Mickey Objeto Misterioso! Vamos todos dizer? Mickey Objeto Misterioso! Qual é o Mickey Objeto Misterioso de hoje? Um apito certo! Podemos usar um apito para chamar o Pluto de volta? Claro que podemos! Está na mão! É só ação! Vamos soprar um apito para chamar o Pluto de volta! Coloquem o apito na boca e... Sobrem! 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 Legal! O Pluto ouviu o apito e está voltando! Uau! Uau! Pluto! Cruze a linha de chegada! Vai, garoto! Uau! 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 Tudo bem, Pluto! Você conseguiu, amigão! É isso aí, Pluto! Uau! E o Pluto ganha a estrela dourada! Viva, Pluto! O Pluto venceu a terceira prova! Então, em qual coluna a estrela deve ficar? Acertaram! Na terceira coluna, embaixo do três! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!